Agora a gente mostra a situação caótica na saúde em São Cristóvão. No loteamento Jardim Rosa Maria, quem precisa de assistência médica tem que percorrer quilômetros em busca de um médico. E não é só a falta de profissionais não, faltam estrutura e medicamentos básicos. Verônica, grávida de 8 meses e diabética, veio em busca de atendimento, mas não havia médico. Minha gravidez de risco e tenho 8 meses já, estou com 8 meses e não consegui agendar nenhuma consulta aqui. Ela e o companheiro vão procurar outra unidade de saúde. A gente vai lá no CAISME, onde ela consulta, mas se for depender daqui, não vai para frente não. Dona Osmarina, de 72 anos, é hipertensa e toma remédio para controlar a pressão. Porém, na farmácia do posto, não tem o medicamento que a idosa precisa. Quando eles têm, eles dão, né? Quando não tem, não dá. Muitas vezes não tem, falta, né? E aí tem que comprar. É. E tem mais problemas no posto de saúde da família Mariano Nascimento, que fica no loteamento Jardim Rosa Maria, na cidade de São Cristóvão, na Grande Aracaju. Matagal, lixo, cadeiras quebradas e até animais dentro da unidade. Aqui faltam médicos, medicamentos, a estrutura não é boa e, além disso, os funcionários reclamam que estão há três meses sem receber os salários. Eles não quiseram gravar a entrevista. Nós não somos esmolés e nem estamos pedindo esmola nem mendigando. Queremos ser tratados com respeito e dignidade acima de tudo, como contribuinte de nossos impostos que somos. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação de São Cristóvão, que ficou de enviar uma resposta à nossa redação sobre esse problema enfrentado pelos moradores. Obrigado. Obrigado.